Para tentar manter viva a cultura japonesa, a Associação Cultural e Esportiva de Holândia realiza diversas atividades oriundas da terra do sol nascente, e entre elas, a dança, que se destaca com as mulheres. Desde 1957, toda semana, cerca de 40 mulheres se reúnem para ensaiar danças típicas japonesas. Caracterizadas, e com a música, elas exercitam não só o corpo, mas também a alma. Exercitar danças também, né? A cultura japonesa para não acabar, a cultura também. Corpo e mente dança. A dança usa o corpo e a mente. Mente. A alma também, porque a gente vê que vocês... A alma também. A gente vê mais para isso mesmo, é higiene mental isso para nós. Mantém as amizades que a gente tem, viu? Vocês estão aqui para manter a amizade? Nossa, bater papo, dançar, tudo, né? A gente pode falar que é o encontro de comadres também? Isso, pode falar sim. Fofoca também, sai de tudo. É um momento de descontração para vocês. Sim, sim. Higiene mental mesmo que fala. Sai daqui depois, sai daqui depois do ensai revitalizado. Totalmente. Totalmente. Nesses encontros semanais, essas mulheres, além de deixar viva a chama da cultura japonesa, ainda reforçam laços de amizade. E provam que idade não tem nada a ver com disposição e bom humor. O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Legenda Adriana Zanotto